Toque para o Williams, drible de corpo, passou pelo Paulo Rodrigues, Fernandinho no meio, bala na direita, o Williams entrou na área, bateu a gol. Gol! O Williams faz a festa da torcida do esporte na Ilha do Retiro. Deixaram chegar o Williams, foi entrando, foi entrando, foi entrando, ajeitou e bateu forte com o pé esquerdo. Sem chance para o goleiro Thiago Schmitz, veja aí, quando o Vitor chegou, um abraço, a bola já estava balançando a rede. O esporte está na frente, aí a comemoração do Williams, a vibração da torcida do Leão. Esporte 1, Duque de Caxi é 0, o toque para o Tony. O Duque de Caxias vai tentando, pelo menos, buscar um empate aqui na Ilha do Retiro. Tony, segurou, soltou do lado esquerdo. Olha a chegada aí, Rafael Augusto. Pedalou, foi para cima, chutou cruzado, magrão, espalmou, somar, legou. Gol! É do artilheiro, com a dancinha do é gol e tudo, Somália. O gol de empate do Duque de Caxias. Veja a jogada aqui pelo lado esquerdo. O chute, a bola quicou, magrão, soltou, Somália. Não pode bobear com ele na área, é artilheiro. Somália. Empata o jogo para o Duque de Caxias na Ilha do Retiro. Dancinha do é gol para comemorar Somália e Eric Flores. 1 a 1, esporte Duque de Caxias. 2 a 1, esporte Duque de Caxias.